A merda que eu fiz foi tão grande... É, cê... Pô, cê bugou... Cê... Cê... O que está acontecendo? Oh, meu Deus! Tá para novo, cara! Não! Aalha! Aalha! E aí E aí E aí E aí E aí Ah! 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 Jesus! No! F*** me! Ah! F*** me s***! Oh, no! Ah! Jesus! Ah! Ah! Oh, meu Deus! What the f***? No! Trap! Oh, no! Ah! You bastard! Ah! 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 マック Ah! 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 Tchau, tchau. Multiplica! 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 Multiplica!